Fala pessoal, o GM Evandro aqui e bora começar aqui o episódio de número 54 do nosso desafio de partidas rápidas aqui no Chess.com. Bora começar aqui com o nosso lance 1 e4 e vamos jogar o nosso gambito escocês. Galera tem curtido aqui o gambito escocês, então vamos de d4 e bispo c4. E o que o meu adversário vai fazer agora, né? Já veio com aquele h6 que você já está acostumado aí, que é um erro, né? Eu já comentei bastante isso por aqui. Por exemplo, nessa posição depois de cavalo f6 e e5, esse cavalo já está com poucas casas. Então o h6 foi uma perda de tempo enorme, aí ele perde mais um tempo. Aqui eu aproveito para já sacrificar um peão e ele vem tentando reagir com d5. Mas ele perdeu muitos tempos para fazer isso, né? Eu posso tomar, bispo toma. Dama b3. Como que é essa posição? Depois de peão toma. Não sei se eu aliviei um pouco para ele essa posição, né? Tomando, talvez eu tenha aliviado aqui já. Mas vamos lá, né? Se torriu um cheque, cavalo de g7. Se eu jogar dama b3 direto. Eu estou pensando em formas de ainda tentar aproveitar essa vantagem no desenvolvimento, né? Esse lance parece interessante aqui. Esse dama b3 atacando assim o ponto f7. Agora, dama f6 eu acredito que é o lance. E depois de cavalo de bd2 eu estou a minha... Nossa, ele jogou cavalo f6. Mas e f7? Quem defende aí? Quem defende esse peão de f7? Ele jogou rei g8. Agora eu estou querendo jogar um bispo g6. Ou cavalo h4 para entrar em g6 já. Cavalo h4 ele tem um cavalo e5 para se defender, né? Eu acho que bispo g6 pode ser um lance. Ameaçando aqui já dama f7 mate. Nossa, agora eu não entendi nada. Por que ele não defendeu f7? Eu jogo dama b3, defende f7. Jogo dama f6, dama e7. Agora eu posso fazer um torre e1. Já atacando essa dama de e7. Tentando desviar a dama da defesa de f7. Por exemplo, um cavalo e5 agora perde muito. Porque eu jogo cavalo por e5. Bispo toma e torre por e5. Desviando a dama da defesa de f7. E agora o que ele pode fazer, né? Ele vai voltar essa dama para d7 único. Para não perder mais material. E depois de dama d7... E depois de dama d7, hein? Tem ali as ameaças, o rei está mal. Mas eu acho que eu não tenho nada direto. Eu vou ter que desenvolver minhas peças. Tirar um cavalo para d2, por exemplo. Ou até mesmo fazer um c tomar d4. Para desenvolver o cavalo para c3. É, aqui ele já começou a exagerar demais, né? Vamos tomar em h2 de rei. Claro, se eu tomo de cavalo, ele teria um dama por e1, cheque, né? Mas eu tomo de rei, a dama continua ameaçada. E, por exemplo, se ele jogar dama d6, cheque. Eu volto o rei para g1. Continua a ameaça em f7. É, ele me deu uma peça inteira aqui, né? É, o gambito escocês, ele causa esse efeito aí nos adversários. Ele começa a interrogar uma atrás da outra. Entra em desespero. E sai pendurando todas as peças, né? Isso aqui acontece com frequência no desafio. Quando entra nessas posições do gambito. Bom, ele veio com um cavalo g4. Mas eu posso agora voltar o rei para g1. A torre, ela está defendida pelo cavalo de f3. E, bom, estou ameaçando a dama, os temas de mate também. É que ele tem que abandonar já, para falar a verdade, né? Porque está com muito material a menos. Se ele tirar a dama para f6, ele está levando o mate em e8. Se ele jogar a dama d7, posso jogar o mesmo torre e8. Agora vamos tomar em e5. Torre por e5. E quando eu jogar a dama por e5, ele está levando a dama f7, mate. Ele acabou levando aquele mesmo teminha de mate que eu falei. Que era o tema de desviar a dama, ter o mate em f7. E aqui ele já abandonou. Vamos ver o que rolou aqui na partida. Essa revisão foi uma partida muito rápida aqui. No gambito escocês. Deixa eu colocar aqui na nossa revisão. Então, foi 92.1 de precisão nessa partida. E vamos ver agora com o Stockfish o que ele acha. Ele não gostou daquele meu dama b3. Aqui não deu para perceber na hora, já que não foi bem o lance. Mas, quando eu fiz o dama b3, ele já deu uma pendurada, né? Ele foi muito parceiro aqui. O bispo c4, gambito escocês. Sacrifiquei o peão para conseguir essa vantagem no desenvolvimento. Ele faz h6, que não é nada legal. Ele fica ainda mais atrasado no desenvolvimento. Eu roquei o cavalo f6, e5. E aqui ele volta o cavalo para g8. Mais um erro. E essa posição, o computador já dá uma vantagem muito grande, né? Ele já dá mais de um ponto de vantagem. Que ele perdeu tempo com o h6. Ele perdeu tempo indo e voltando com o cavalo. E agora, bom, é o momento de tentar aproveitar isso, né? Aqui, torre 1 seria um lance muito bom. Esse lance o computador dá. É um lance de desenvolvimento, e é um lance profilático também. Qual que é a ideia disso? É que agora ele não pode mais fazer d5. Que eu posso tomar em passando com cheque. Essa ideia seria muito legal, né? Porque eu joguei aqui o c3, que parece um lance normal do gambito. Aqui, realmente sacrificando o peão. Mas ele reagiu bem. Ele aproveitou aqui o momento para fazer d5. Então, o erro não está em tomar em d6 agora, né? O meu erro foi jogar c3. Eu tinha que jogar esse torre 1 profilático. Esse lance era mais sutil aqui nessa ordem de lance. Eu joguei no automático já o c3. Que é do gambito, né? Mas ele reagiu muito bem agora. Tomou, tomou. Torre e1, cheque. Ele gosta. Mas está mais ou menos equilibrada. Está só uma vantagenzinha para as brancas. Como dá para estragar a posição em um lance? Um lance que tinha que caprichar um pouquinho mais. A vantagem, ela já desaparece, né? Eu joguei esse dama b3. Estava esperando aqui dama f6 dele. E o computador acha que está complicada a posição. Chances para os dois lados aqui, depois de cavalo de bd2. O legal é que aqui no desafio a gente descobre a verdade da posição, né? Porque, assim, se eu não faço a revisão aqui, poderia parecer que foi um massacre, né? Mas as pretas sempre têm chances, né? Então, esse que é o negócio. Você tem que ter em mente que, independente da abertura, seu adversário sempre vai ter as chances dele ali também. E fazendo essa revisão aqui, a gente vai aprendendo isso também, né? Que o adversário também joga. Claro, ele foi deixando passar as chances aqui. Mas, objetivamente falando, as pretas tinham as suas chances, né? Mas aí vem uma pendurada muito feia, né? Que eu joguei dama b3. E ele não defendeu f7. Aí tomei, expulg6, torre 1. E aí está muito perdido, né? Aqui eu tinha que jogar dama d7 ainda, para tentar fazer mais uns lances. Mas é muito fácil o jogo das brancas, só ir tirando as peças. E ele não consegue colocar o rei em segurança, nem fazer nada. E aqui meu adversário surtou, saiu dando as peças. E depois de torre 5, ó, ainda teve um brilho. É muito engraçado esses lances brilhantes aqui da máquina, porque não tem nada de brilhante aqui. Mas é isso, né? Desvia a dama quando tomar, dama f7 mate. Bom, rolou aí mais um gambito escocês no nosso desafio. Espero que você tenha curtido, tenha aprendido mais aqui sobre essas posições. Sobre o gambito escocês também. Me diz aí nos comentários o que você está achando do desafio. Qual abertura agressiva você quer ver aqui nos nossos próximos episódios. E a gente vai chegando ao final de mais um episódio aqui da série. E a gente se vê no nosso próximo episódio. Tchau, tchau, tchau.